Então galera, Mi Gallery Alpha, nova atualização, versão 3.5.1.0, link para download já disponível na descrição do vídeo e você já pode baixar e instalar no seu Xiaomi, não precisa de root, não precisa de bootload desbloqueado, acredito eu que só precise estar na MIUI 13. E galera, como eu falei para vocês, essa aqui é a versão Alpha da Mi Gallery, onde os novos recursos são testados e nessa versão aqui nós temos duas novidades para a MIUI China e uma novidade para a MIUI Global, que são recursos aí que serão oficializados na MIUI 14 e através dessa atualização aqui da Mi Gallery Alpha a gente já consegue utilizar na MIUI 13 já, olha só que top. E aqui eu vou mostrar para vocês as novidades que nós temos. Galera, aqui agora nós temos a opção de extrair textos das imagens, certo? Precisa ser uma imagem com texto, obviamente, e também temos a opção de traduzir. Como que funciona isso aqui? Esse recurso já tinha um tempinho que estava sendo testado na MIUI Beta China, na 13, e agora nós temos a possibilidade de utilizá-lo na Global. Aqui, essa parte aqui de segurar no texto e selecionar aqui para extrair e traduzir, a gente consegue utilizar tanto na MIUI China como na MIUI Global. Testei no Poco F3, na MIUI Global e já já eu vou mostrar para vocês. Aqui a gente tem a opção de extrair o texto e a opção de traduzir. No meu caso, eu vou colocar nessa opção aqui porque a MIUI China, ela tem o seu próprio tradutor, certo? Se você estiver na Global, você vai clicar aqui em compartilhar, certo? E você vai clicar aqui para traduzir. Ele vai traduzir automaticamente com o Google Tradutor. Vou voltar lá e vou colocar aqui para traduzir com o tradutor da própria MIUI. O texto está em inglês. Ele vai traduzir aqui do inglês para o chinês. É só eu colocar aqui, marcar o português e ele vai traduzir normalmente sem nenhum problema. Aqui abaixo eu tenho a opção de copiar, certo? Mas aqui é só para que está na MIUI chinesa, certo? Vamos voltar aqui. Na MIUI chinesa, esse botãozinho aqui vai aparecer e você clicando nele, ele vai auto fazer uma seleção aqui do que pode ser selecionado. E aí você clicando aqui, ele já vai selecionar automaticamente. Você não precisa segurar. E aí você pode fazer a mesma coisa que eu fiz anteriormente. Extrair o texto ou traduzir diretamente ou compartilhar e fazer a tradução com o Google Tradutor, certo? A outra novidade que nós temos aqui, mas somente para a versão chinesa, não vai aparecer na MIUI Global, é a opção de você criar um PDF diretamente da galeria. Você abriu aqui a imagem, você já vem aqui, clicou aqui, ele já vai dar a opção de criar um PDF. Aqui você pode cortar a imagem, você pode colocar preto e branco, você pode aprimorar. Essa parte aqui do remover moeré, eu não sei como é que funciona direito. Enfim, mas você pode criar o seu PDF aqui, diretamente da imagem aberta aqui na galeria. Então, essas duas novidades aqui chegam para a versão chinesa, de auto selecionar clicando no botãozinho aqui de texto e a opção de criar um PDF. Para a versão global, eu vou fazer a atualização aqui no Poco F3 e vou mostrar para vocês. Deixa eu só aumentar um pouquinho a luminosidade aqui e vamos lá, vamos entrar aqui na nossa galeria. Vou atualizar aqui, colocar para instalar. Como eu falei, algumas coisas irão ficar em inglês, mas nada que atrapalhe o uso. Vou clicar aqui em atualizar e a gente vai entrar lá na galeria e eu vou mostrar para vocês que vai funcionar. Poco F3 aqui, MIUI Global, vou mostrar aqui para vocês rapidinho, eu gosto de tudo. É correto, né? Então, está aqui, Poco F3, MIUI Global, MIUI 13.0.6, Android 12. Bom, vamos entrar aqui na galeria, certo? E aqui, eu tenho a mesma imagem que eu utilizei lá no F4, que está na MIUI China. Aqui, é só segurar. Olha só, você já tem a opção de selecionar. Olha que top, galera. Funcionando perfeitamente. Aqui, você pode copiar o texto. Você pode selecionar tudo. Você pode extrair o texto. Olha só, ele vai te trazer aqui para essa página, onde você pode copiar. Você também pode salvar nas notas. Aqui, você pode compartilhar e aqui, você pode revisar se por acaso você quiser acrescentar ou tirar alguma coisa que talvez o tradutor tenha traduzido errado. Então, top demais. Vamos voltar aqui. Vamos selecionar aqui. E aqui, galera, eu vou clicar em Share, né? Que é para compartilhar e abrir com o tradutor. O tradutor vai traduzir automaticamente aqui, ó, para o português do Brasil. Olha que top, galera. Pena que não entrou a opção lá já de transformar em PDF e de auto-selecionar ali, clicando no botãozinho de texto. Mas funcionando como uma beleza aqui. Poco F3 versão global. Então, é só baixar, fazer a instalação e a forma de usar é essa que eu acabei de mostrar para vocês. No mais, é isso. Se vocês curtiram esse vídeo, não se esqueçam de deixar o like. Estamos juntos e até a próxima.